Salve, salve, galera! Bonelonari aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psythron Song Design. Pra esse vídeo de hoje eu preparei um conteúdo bem bacana, bem especial aí, que é um tutorial de Square Base diferenciado, aquele Square Base mais espaçado que vocês estão ouvindo aí nesse fundo do vídeo. Então, se você tem interesse em aprender a fazer esse Base aí, presta bastante atenção nos detalhes desse vídeo que tá bem interessante. E, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal aí, deixe seu comentário pra nós, seu like e bora pro vídeo. Então, já escolhi aqui o meu kick, coloquei um hatchzinho pra tocar junto com ele aqui, só pra dar um brilhozinho. Inclusive, uma coisa importante, eu tirei um pouquinho dos haigs do kick, desse kick, porque a proposta desse Base, ele é mais sub. Então, acho interessante a gente procurar um kick que seja mais sub, assim, um pouco mais macio, um pouco mais soft. E não aquele kick tão estralado, com bastante médios e altos ali. Então, já escolhi esse kick, coloquei um hatchzinho ali, só pra dar um brilho lá em cima dos agudos. E vou tocar um pouquinho do kick aqui. Então, dá pra ver que é um kick bem macio, bem soft, já deixei ele tocando ali em menos 10, menos 9. E agora a gente vai pro nosso Base aqui. Base 1, opa, vou colocar Base 1 aqui. Esse é o Base que vai ser o primeiro Base aqui. A gente vai utilizar alguns canais de Base aqui, quantos for necessário pra gente preencher algum groove que seja interessante aqui. Então, já peguei o meu Serum. Peguei o meu Serum aqui e a primeira coisa é colocar essa nota aqui do Base inteirona aqui. Vou pegar ali na oitava zero aqui. E vou deixar ele em Sol aqui. Beleza, tá bem alto e tal. Agora a gente vai pegar e vai colocar uma onda aqui. Analog, Basic Shapes. A gente vai pra essa sétima onda aqui. Vamos escolher essa sétima onda aqui. E agora, como é que vai ficar aqui? Essa é uma onda que eu não sei exatamente o nome dela. Ela é... parece uma pulse, né? Meio misturada e tal. Então, eu vou deixar a fase zerada aqui. O Random aqui eu vou deixar zerado também. E agora a gente vai aqui no envelope. Dar uma controlada aqui, ligar o filtro. Eu gosto de utilizar esse de 12 aqui. Opa. Eu gosto de 24, aliás, eu gosto de utilizar esse aqui. Deixar a ressonância zerada. Vamos ver como é que tá aqui. Então, esse aqui, se por exemplo, eu deixar essa nota aqui offbeat. Ele já vai ficar esse tipo de base aqui mais macio. Agora, a gente vai vir e vai colocar o portamento aqui. Vou colocar o portamento. Vou deixar em Scaled aqui. E deixar Mono aqui. Então, agora, se a gente colocar algumas notas aqui. Se a gente colocar, por exemplo, algumas notas fazendo o bend ali. Como se fosse um glide, ele já vai tocar um pouco diferente. Se liga só. Aí, a gente vai precisar anotar aqui. E mudar um pouquinho do portamento aqui. Fazer o ajuste fino de acordo com o que vai ficar melhor o groove. Temos aqui uma nota offbeat. E a outra nota offbeat aqui fazendo o glide aqui, né? Aí, a gente pode vir aqui, por exemplo, e fazer algumas automações aqui, né? Através do envelope aqui. Colocar um envelope pra modular a frequência. E aí, a gente pode vir aqui. Esqueci de falar pra ligar essa funçãozinha aqui do legato. E agora, a gente vai colocar uma nota aqui, que vai tocar junto com o kick, que vai ser um pouco mais sub. Eu acho que dá pra gente colocar essas duas, esses dois kicks aqui. Dá pra colocar duas notas ali. Então, eu vou pegar, duplicar o canal de bass, pra gente ter mais controle dessa segunda nota. E vamos colocar elas offbeat aqui. Eu vou deixar uma em sol e uma em fá, ou vou testar algumas outras notas aqui. Vê como é que vai ficar. Os envelopes aqui vão ficar um pouco diferentes, obviamente, né? Porque ele vai tocar junto com o kick. A gente vai trabalhar também no sidechain aqui. Eu vou tirar um pouco do ataque aqui, ó. Já vou jogar um equalizador aqui, cortando as frequências mais baixas desse bisque. Que vai tocar junto com o kick, pra não tá tendo tanto problema. O kick toca mais em 50, por aqui, né? 50, 55 e tal. Vamos utilizar uma Leple Tool, né? Esse bass aqui, que é... Que toca junto com o kick, no caso. Pra fazer um sidechain bem bacana aqui, e evitar uns problemas no mix. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui o groove e agora os dois basses. Acho que dá pra abrir um pouco mais desse segundo bass aqui. Abrir um pouco mais das frequências. Eu ainda não gostei do envelope também desse primeiro bass aqui. O kick bass é uma história bem longa, é uma novela, praticamente, pra todos os produtores. Então, não é em 10 minutos que eu vou ensinar a fazer um kick bass super foda aqui. Mas o que eu quero mostrar é o caminho que a gente pode buscar e seguir. Aí vai muitos ajustes finos, muitos testes, até chegar no gosto que cada um vai aceitar, né? Eu tava sentindo uma defasada aqui na hora que ele fazia o glide. Aqui eu já senti que melhorou um pouquinho. É que tu mexe no portamento aqui, e daí tem o ajuste fino de onde que começa a fazer o glide aqui nas notas, o ajuste fino das notas. Então, é tudo um procedimento que você tem que fazer vários testes pra encaixar o groove aí que você tá procurando. Esse bass aqui tá batendo em menos 17, vou deixar ele mais alto aqui pra ele tocar perto do kick, que tá batendo menos 10. Esse sub aqui, eu já deixo ele mais baixinho mesmo. Aí, dá pra juntar os dois bass aqui, por exemplo, em um grupo que eu vou chamar de bass também. Bass low. E aqui eu costumo colocar algumas coisas, tipo o W43, às vezes fica legal nesse tipo de bass que dá uma saturada aqui. Eu só jogo ele aqui no canal, sinto que já dá uma saturadinha legal, ele é um multiband também aqui, ó. Dividido nas quatro regiões aqui. Já perdi um pouco de headroom, então eu vou abaixar um pouquinho aqui desse primeiro bass aqui. Eu tinha feito um tutorial esses dias que era de como fazer um bass em square, mais estilo modus, só que aquele bass mais corrido, mais holy, né? Esse bass aqui já tem uma proposta um pouco diferente. É uma proposta mais sub e tal, mais groove, do que aquele que é mais corrido, assim, mais percussivo. Você vê que como na síntese a gente já consegue tirar um bass super interessante. Por exemplo, esse bass aqui de cima aqui, que é o que faz o glide, ele não tem nenhum equalizador aqui. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que focar na síntese das paradas. Trabalhar bastante na síntese pra não precisar ficar metendo um monte de saturação e compressão. Então, cara, imagine que você não tem equalizador, que você não tem saturador, não tem compressor. Então, você tem que fazer tudo dentro do synth. Depois, o que você vai colocar é depois. Mas imagine que você não tem, então tente tirar o melhor resultado sempre dentro do sintetizador aqui. Às vezes a galera quer saturar, quer fazer um monte de coisa. Na real, tipo, tem que deixar o bass só na síntese. Já, bom, depois é só um temperinho a mais que a gente vai colocando ali, refinando. Fiz um cortezinho aqui em 33 Hz. E, beleza. Pode deixar, se quiser, em linear phase. Eu costumo colocar em linear phase só no processo final de mix. Por enquanto, eu deixo ele em linear phase, em natural phase aqui, pra gerar menos atraso também. O natural phase aqui, ele gera um pouco menos de distorção do que o zero latência aqui. Mas o linear phase, ele é bem mais linear, bem mais limpo. As curvas aqui do corte, então ele gera menos distorção. E é por isso que ele ocupa mais processamento. Mas a galera usa bastante, porque ele, principalmente nas frequências baixas, que são muito sensíveis, eles acabam deixando o negócio mais linear aqui, mais clean. E esses cortes mais, tipo, zero latência aqui, por exemplo, ele já gera um pouquinho mais de distorção no corte. E como se trata de uma onda grave, a gente tem uma onda bem comprida e tal, bem sensível. Então, a gente tem que cuidar ao máximo pra não distorcer, porque... A não ser que queira isso, que a gente... A não ser que a gente queira isso, e daí vamos colocar, no caso, uma onda mais distorcida ali daí. Mas eu acredito que aqui não é o caso. Temos aqui o nosso bass. Pra tirar a prova real, eu gosto de, tipo, utilizar alguma melodia aqui. Quero ver se eu tenho alguma melodia aqui, em sol. Pra gente pegar e... E colocar aqui. Eu sempre gosto de colocar algum sample, alguma coisa de melodia, pra ver como é que tá tocando o nosso bass aqui. E aí Coloquei dois synths aqui, só pra gente ver como é que vai ficar aqui com os nossos bass aqui. Então, já temos um groove bem interessante aqui. Bem interessante e bem bacana aqui, juntamente com... Com, por exemplo, esses synthzinhos que eu coloquei aqui. Vou jogar esse aqui no... No reverso aqui. Tirar um pouquinho do final aqui. E já teríamos um compasso aqui, né? Aí vai da criatividade também, da parte de criação aqui e tal. Seria interessante testar alguns tipos de saturação, alguns equalizadores de cor aqui dentro desse grupo aqui. E tentar dar um toque único aí. Vai dar a criatividade de cada um. Por exemplo, eu poderia colocar um beatcrusher aqui. Eu gosto de utilizar o... Desse morte aqui, da D16 Group. Tem uns presets bem bacana aqui. Tem um preset que eu gosto, que é esse. Com bem pouquinho de dry weight aqui, ele dá uma... Ele cria alguns harmônicos em umas frequências, então é bem interessante também. E espero que vocês tenham gostado desse tutorial aí. Tutorial bem bacana de base aí, que bastante gente vinha pedindo e não tinha nem ideia de como fazia. O negócio é fazer vários canais de base aqui. Quanto mais canais de base separado, você consegue ter muito mais controle, muito mais preciso das coisas. Então não tenha preguiça. Não queira fazer tudo em um... Tipo, todos os base em um sintetizador, só que você não vai conseguir. E até o próximo vídeo, então. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixe seu comentário, deixe sugestões para os próximos vídeos aí. E tamo junto. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.